E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel, eu sou a Rafaela, do canal Rafa, IGL. Galera, e hoje vamos fazer a tag Mata, Beija ou Casa. Casa, Beija ou Mata? É isso? Casa, Beija ou Mata? A irmã dele selecionou alguns nomes de famosos, que a gente vai tirar aqui e vai ver quem a gente mata, beija ou casa. Luan Santana, Luan Santana, Júlio Cuciello, Júlio Cuciello, Cláudia Leite. E Claudinha Leite. Eu mato o Júlio Cuciello, eu beijo a Claudinha Leite e caso com o Luan Santana. Como assim? Você vai beijar a mulher? Ou você tá fazendo isso pra nós não brigar já? Nada a ver, é porque eu não gosto. Não, assim, eu acho isso engraçado. Você precisa beijar a mulher do que beijar os caras? Você acha que ela vai me enganar? Não, era a minha opção agora. Vai, tira logo. Ela acha que ela me engana, tá bom? Depois eu vou se acertar com ela, que isso tá errado, tá? Ai, ai. MC Pedrinho, aquele bichinho lá da piroca é Léo Estronda. Ai, credo. E Vitube. Primeiramente eu quero começar matando o Léo Estronda, tá? Quero matar o Léo Estronda. Eu tenho que casar e o quê? Beijar. Que desgrama é essa? Ó. Que porra é essa não, véi? É dois homens, vela. E daí? Não, tem ainda Vitube. Sim. MC Pedrinho e Vitube. E daí? Eu tenho que casar com um homem e eu beijar um homem. É só uma cabelha, vela. Ó. Calma aí, mano. Qual que é a pior, casar ou beijar? Beijar. Eu beijo MC Pedrinho e caso com Vitube, aquela gostosa. Ai. Idiota. Gente, não reparem, meu cabelo tá horrível. Léo Santana. Gente, é Léo, tá? Porque o outro era Luan Santana. Ele não é burro, não? Não, às vezes confunde. Se eu ouviu a pessoa falar Léo. Marcos Coelho. Marcos Coelho do canal Caracol Raivoso. Lívia Andrade. Eu mato o Marcos Coelho, caso com a Lívia Andrade e beijo o Léo Santana. Mesmo não mandou comigo? Deixa de ser idiota, Gabriel. Você também casa com a Léo de Youtube? Mesmo não mandou com você, rapaz. A bichinha tá chamada do dinheiro. Lucas Lucco. Aquele que canta... É. Tatisaki e Larissa Manoela. Ó, pedifolia, tá? Eu mato... Eu mato... Beijo Tatisaki e caso com Larissa Manoela. Vai ser preso. Vai ser o que preso? A Bichinha deve fazer mais coisa do que você imagina. Última rodada, tá, meus amores? Anitta. Elie Gazzaroli. Ellen Gazzaroli. É. Dani Russo. Nossa, tirei a mulherzinha. Mato a Dani Russo. Beijo a Anitta e caso com a Ellen. Winston Nunes. MC Livinho. Ah, é o casal. Mentira. Eu tô brincando. Ai, Jesus. Vai, amor. O que que essa garota fez comigo? E Kefra. Eu mato o MC Livinho. Beijo a Kefra. E caso com isso que o bicho tá cheio do dinheiro. Então foi isso aí, meus amores. Essa foi a tag. Mata, beija ou casa. Foi mais uma brincadeira aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, se é novo aqui, já se inscreva no canal. Deixa aquele like. Vamos a 100k, galera. Se inscreve também nos nossos canais secundários. Canais secundários. Nós temos canais secundários. Tem vídeo lá nos canais. Se inscreve, vão estar na descrição. E também não se esquece de se inscrever no canal Panda UET. Batendo 5 mil, ele vai correr no shopping de cueca. Então, galera. Todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, vai lá no canal dele. Panda UET. O nome do canal. Link também vai estar na descrição. Batendo 5 mil, ele vai ter que cumprir correndo shopping de cueca, hein. Então, vamos todo mundo lá. E um beijo pra Carol, lá de Vitória Minha Prima. Ela pediu muito pra eu mandar um beijo pra ela. E você fudeu com salve e beijo, né? Gente, e olha o que aconteceu. Eu fiquei sem celular hoje. Fiquei sem celular. Não tenho mais celular. E o que acontece? Eu perdi tudo. O salve e beijo da galera. Quem puder, quem puder e ver o vídeo aqui, quiser o salve e beijo, Me chama lá no Facebook. E fala assim, eu compartilhei. Me manda a print lá, porque eu realmente perdi tudo. Porque eu fiquei sem celular, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Vídeo todo, terça e sexta, às 18 horas. Um beijo. E tchau, tchau.